E aí jovens como é que tá em aqui é o Silvio do canal CJ Porto Tech e hoje vocês estão vendo aí meu smartphone nós vamos fazer atualização de aplicativos de sistema jovens esse vídeo aqui vai ser meio corrido eu não ia nem soltar vídeo hoje mas o barato tá louco tô na correria aí mas vamos lá tá então antes de mais nada desse aí já falei né se inscreve no canal dá o like ativa o sininho das notificações bora lá bom jovens estão vendo aí meu smartphone tá e os aplicativos que nós vamos atualizar são estes tá nós vamos atualizar aqui o cast certo vamos atualizar o file manager e tem duas galerias aqui tá eu vou explicar a situação dessas galerias e o galeria que eu acredito tá e também o me security que é o segurança global tá mas nós vamos atualizar que o cast o que que o cast faz o cast simplesmente é o aplicativo que vai fazer a transmissão né vou fazer a ligação do seu smartphone com TV Box com Smart TVs e outras coisas assim esse aplicativo ele também cuida disso em alguns smartphones ele deixa o Smart Hub também e até o novo centro de controle bem mais moderado essa versão não tá deixando nada aqui eu tô usando o controle antigo ele deixa o player no centro de controle mas no caso dos de você usar o novo centro de controle né que eu tô usando o antigo de venda ele vai tirar o player do centro de controle tá então o transmitir é para isso aí file manager jovens esse file manager tá dando o que falar porque o que que acontece é eu tô conseguindo fazer é compartilhamento tem algumas pessoas estão falando que não está dando certo esse file manager aqui é o file manager da MIUI 14 tá já com todas as cirulinhas estão vendo aí certo tudo bem bonitinho assim bem bacana ele não teve mudanças é apenas correção de bugs o que que acontece jovens é muita gente tá falando eu consegui fazer a o compartilhamento de arquivos direto dele eu mostrei aqui em vídeo tem muita gente que não tá conseguindo o que que eu sugiro para vocês se você tava na versão antiga que não fazia desinstala versão instala essa tá ele não vai substituir o global como você pode ver tem um opção aqui que é ele tá vendo e aqui ó tem o outro certo então ele não vai substituir o global ele será apenas mais um mas eu até prefiro utilizar ele tá bom o próximo aqui são dois aplicativos eu tô deixando a galeria global EA galeria chinesa tá o a galeria global eu vou atualizar ela primeiro aqui em alguns outros smartphones ela liberou a opção de extrair textos das fotos no Poco X3 Pro ele não liberou essa opção tá parece que até então eu vi liberar só para o Poco F3 global só que meu Poco F3 já tá na MIUI Dev China então não tem porque eu mostrar isso porque o próprio a própria galeria de lá já faz essa alteração né então eu vou abrir ela aqui e vamos tentar achar uma foto com texto aqui ó eu tenho aqui ó nas configurações ela tem aqui a sincronização né eu vou tirar a sincronização que que minha conta me se você não tiver com a conta menos no dispositivo ela tá sincronizando com serviços do Google tá eu prefiro fazer sincronizar com a minha conta me é né cada um tem uma opinião né gente deixa eu ver se eu acho aqui peraí então aqui ó vou pegar essa imagem aqui ó e você pode ver que não tem aqui né a opção eu vou fazer o download do arquivo para a gente poder ver se ele vai abrir opção mas eu sei que não vai tá então aqui ó ele você não abre a opção de reconhecer texto tá vendo o pouco F o pouco X3 prota com essa limitação vamos ver aqui o outro o outro arquivo e vamos vamos instalar agora a chinesa tá a galeria chinesa jovens deixa eu falar com vocês uma coisa eu instalei a chinesa primeiro global depois adiante ó não é isso mesmo é vamos instalar a versão chinesa aqui agora é essa aqui e vamos ver se ela vai liberar a funcionalidade jovens é a chinesa ela vai ficar em inglês tá e muita gente fala assim assim mas eu fiz aqui atualização do aplicativo ficou em inglês todo vídeo eu falo que quando você atualiza aplicativos da versão chinesa eles ficam em inglês toda vez eu falo só tem gente que ainda se reluta em assistir vídeo a galeria chinesa atualiza em cima da global a global não atualiza em cima da chinesa tá então eu vou pegar aqui uma imagem com texto você acha que eu vou pegar essa aqui e vamos ver vou baixar aqui abaixei agora ó não tem a opção continua não tem a opção de reconhecer texto tá é mais as opções normais da galeria mesmo ok aqui temos o galeria editor desse galeria editor que é global tá e o que galeria editor faz o galeria editor ele é responsável pelos filtros de edição de imagem tá então todos os filtros de edição de imagem passo tem a partir desse aplicativo esse galeria editor aqui é o galeria editor editor global pode usar ele tanto na chinesa quanto na global não faz diferença tá não saiu galeria editor chinesa ainda assim trazer que sair eu posso até trazer para vocês tá e o último aqui que nós vamos atualizar é o aplicativo de segurança tá esse aplicativo aqui que é muito importante vocês estarem atualizando porque ele no 80 por cento da MIUI depende dele tá esse aplicativo aqui desculpa esse aplicativo aqui ele é responsável pela limpeza pelo game turbo pelo é dual apps bloqueio de aplicativos é escaneamento de vídeos otimização de velocidade tudo depende do aplicativo de segurança como vocês estão vendo aí tudo isso aqui depende dele tá e aqui o game turbo já abre o game space normal filé sem problemas nenhum ok bom galera então é isso aí eu fiz esse vídeo bem rapidinho só para apresentar os aplicativos para vocês tá e é isso aí quem gostou dá o like e inscreve o canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau 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 Obrigado.